O DSEI Parintins realizou a primeira reunião dos agentes indígenas de saneamento de forma simultânea nos municípios de Parintins e Maués. A reunião teve o objetivo de capacitar os AISAM sobre o monitoramento da qualidade da água, gestão de resíduos sólidos e reforçou as funções e atividades dos agentes dentro de área em parceria com as equipes multidisciplinares de saúde indígena. 28 AISAM receberam certificados e kits com ferramentas que facilitarão seus trabalhos. Legenda Adriana Zanotto